E aí galerinha do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu vou estar lavando o bug Que ele está muito sujo Muito, muito, muito sujo Como vocês podem ver Está muito sujo Ele está sem motor, porque eu vou estar mexendo no motor dele Vou estar dando um upgrade Galera, eu quero pedir a vocês aí que se inscrevam no canal galera Os vídeos começaram a ter bastante visualização, mas ninguém está se inscrevendo Ninguém está dando like Vocês não estão gostando do vídeo? Se vocês não estiverem gostando galera, vocês deixem no comentário aí que eu vou Eu vou estar parando de postar, beleza? Porque assim, a gente procura fazer um conteúdo Para quem faz, não é fácil Você está perdendo tempo em fazer um conteúdo Procurar o que fazer, edição de vídeo Que não é, é pouco, mas é complicado E é isso aí galera Ajuda a fortalecer o canal aí Para a gente estar trazendo uns conteúdos da hora aí galera Beleza? Eu vou estar lavando ele E segue um pouco da filmagem aí Abraço E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para saber como é o chassi dele. É bem fino, mas é bem resistente. É bem distribuído. Piso para tudo. Vocês podem ver. Ele está de lado. Vou estar esfregando debaixo dele agora. Porque ele estava bem sujo. Voltei com ele lavado. Finalizado. Não ficou tão limpinho. Mas em vez do que estava, melhorou muito. Ele estava muito cheio de barro. Já está aparecendo até as letras. Tem um lugar que ainda está bem sujo. Porque encardiu muito. Deu um upgrade na altura dele. Levantei mais ele. Agora eu vou estar terminando o motor e colocando nele. Galera, desculpa pelo vento aí. Que está ventando muito aqui. A altura dele ficou top demais. Como vocês podem ver. E eu vou estar finalizando o vídeo aqui agora. Beleza, galera? É isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.